Senhoras e senhores, olha o que que chegou aqui no canal, a novidade inteligente da Amazon que faz parte da família Alexa É útil e vale a pena? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Fala galera, tudo beleza? Já tô com ele aqui instalado? Não, não tô não, só coloquei ele aqui pra ver se esteticamente fica bonito E aí, o que que vocês acham? O que que vocês acharam? Repara que essa haste dele lateral aqui é mais grossa Já vamos mostrar os detalhes, mas antes eu preciso mostrar pra você a embalagem que ele vem, uma embalagem pesada Ele vem com esse estojo aqui ó, e esse estojo a princípio eu pensei que era pra vir o óculos dentro dele Vamos ver se cabe? Sim senhoras e senhores, é o estojo para o óculos, isso, bonito acabamento Ele vem com o carregador, lembrando que esse carregador ele é padrão americano, por quê? Porque eu não comprei no Brasil pessoal, exato, eu comprei isso daqui lá na Go Box e mandei entregar direto aqui no Brasil Aliás, é uma das melhores formas que você tem pra comprar produtos nos Estados Unidos e receber aqui no Brasil Tem uma série de vantagens, não fui taxado, observa aqui o carregador dele, tá aqui o carregador dele pessoal, tá vendo? Vem o Manuel aqui, com as informações E vamos embora ligar ela aqui, configurar e eu já volto com as informações importantes que você precisa saber Pra que ele possa funcionar aqui no Brasil, lembrando que ele funciona, eu já testei ele lá na casa do Matheus Falando da fonte dele, além de ser padrão americano pessoal, vocês vão poder observar que ela é de 5 watts a potência dela Ou seja, 5 volts versus 1 ampere que vai dar 5 volts Isso quer dizer que essa fonte aqui você pode substituir por alguma outra fonte que você tenha na sua casa Desde que seja de 5 watts de potência, garantindo que a saída dela vai ser de 1 ampere Pessoal, o estojo, o acabamento dele é muito bonito mesmo E o detalhe aqui do símbolo bem discreto da Amazon, cara, eu gostei muito, muito realmente desse estojo que acompanha o óculos Lembrando que o óculos, pessoal, ele vem com lente 100 grau Porém, você pode levar em uma ótica depois de procurar o seu médico Pra poder fazer a lente e utilizar Aqui é onde justamente ocorre a parte magnética aqui do carregamento Ou seja, ele é magnético aqui na ponta Eu tive a sensação, pessoal, que esse cabo é frágil Que essa partezinha aqui, ela pode quebrar a qualquer momento Então, eu quero saber se você tá me ouvindo bem Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Me ouve? É porque eu apertei aqui a opção de desativar o microfone Só pra... Beleza, né? Aí aproveitar só pra dizer que eu te amo também, amor, tá? Tá me ouvindo bem, não tá? É, só pra dizer que eu tô gravando isso aqui Pra as pessoas ouvirem também aqui no canal Então as pessoas estão escutando que eu te amo aqui Enquanto eu estou testando o microfone, né? Então tá bom, beijos Então vamos lá, pessoal Algumas considerações aqui, né? Que são importantes eu mostrar pra você Primeira coisa, a parte estética dele Você já viu eu fazendo o teste do microfone Já vou falar se tá funcionando bem e outros detalhes Mas vamos lá, com relação à estética Se você observar, ele é bem grosso aqui ao lado Aí você vai falar Nossa, vai ficar feio, né? Tire suas conclusões E aí, o que você acha? Perguntei algumas pessoas E a resposta que eu tive é que ele acaba ficando discreto Por quê? Porque nessa parte lateral dele É justamente onde tem as baterias, né? Só não sei dizer se tem nas duas hastes laterais aqui E onde tem os botões de comando Inclusive, no lado direito Essa parte aqui, ela é touch Onde você pode pressionar pra acionar a Alexa Onde você pode atender a chamada Só arrastando aqui Você tem os botões aqui embaixo De aumentar e diminuir volume E os botões de ligar e desligar Inclusive, de bloquear as notificações Ou bloquear o microfone Como você acabou de ver Que eu havia feito E não estava conseguindo falar com a Gisele Vamos lá, pessoal Com relação a alguns ajustes Que você pode fazer dentro do aplicativo No seu celular Lembrando que a conexão é feita via Bluetooth 5.0 E ele vai utilizar a sua internet 4G do celular Pra que você possa utilizar ele Quando você estiver num ambiente externo Bom, outra coisa legal É que o áudio dificilmente ele vaza A não ser que você coloque ele Num volume muito alto Na configuração você pode deixar um ajuste padrão Onde ele tem aqui alguns modos Que são muito suave, suave Enfim, mais alto, muito alto E aí você vai ajustar de forma pessoal Da maneira que você mais gosta Eu coloquei ele aqui no mais alto Que ele não vaza Então isso daqui proporciona A gente num ambiente externo Conseguir escutar uma música agradável Como se você estivesse dentro de um shopping Com som ambiente Mas você vai conseguir captar E ver tudo que está em volta Inclusive conversar com as pessoas Diferentemente do que você estiver usando um fone de ouvido Claro que ele não vai substituir um fone de ouvido Que vai poder fazer os isolamentos Que vai te dar uma qualidade de áudio bem melhor Porque na verdade o áudio ele vai fazer uma radiação Nessa região E você vai conseguir ouvir perfeitamente Sem incomodar quem está ao seu lado Eu achei isso fantástico Principalmente pra quem faz caminhadas Pra quem pedala Então eu achei isso muito, mas muito legal Porque se a gente está pedalando Está fazendo caminhadas A gente precisa escutar o que está acontecendo ao nosso redor A gente não vai ficar vendido Ele tem uma função de autodesligamento Que você pode ativar No aplicativo ele indica o nível de bateria O importante é que como ele não é vendido aqui no Brasil Ele é meio bugado com relação à hora de falar Às vezes ele fala em português Às vezes ele fala em inglês Então fica meio complicado aqui o entendimento Aqui pessoal você vai observar Que ele tem nesse lado Somente do lado direito Um LED sinalizador Ele pode estar na cor azul Indica que ela está ativa pra receber um comando Ela pode estar alternando vermelho e azul Quando ela estiver pareando na hora de fazer a conexão Ou ela pode ficar vermelha caso tenha algum erro Importante pessoal Que pra você parear ele com o seu celular Você precisa ir nas configurações lá no computador E alterar as preferências da região da sua conta Amazon Ou seja, se você tem a sua conta Amazon Somente o endereço do Brasil Você vai ter que cadastrar um endereço americano Inclusive vou deixar o endereço da Gobox aqui Caso você queira comprar também Mandar pro redirecionador e mandar aqui pro Brasil Vou deixar aqui na descrição Você pode deixar esse endereço E aí depois em gerenciamento dispositivo Preferências Lá na parte de Kindle Você tem que alterar pra sua conta americana Vou deixar um card aqui de alguns vídeos que já fizeram isso Específico Caso você tenha essa dificuldade Nunca tenha feito isso Vou deixar esse link aqui na descrição Eu vou deixar também um card aqui em cima Pra que você possa alterar Feito isso, pariu Se você quiser voltar pra conta brasileira Pode voltar de boa Sem problema nenhum Final Sem fim Meu amor E aí pessoal Aqui ó Tá tocando a música Ó, tá tocando a música E aí Então, vamos lá Considerações finais E alguns outros detalhes importantes De bugs que você precisa saber Alexa, pause Bom Primeira consideração Se eu achei útil ou não Sem dúvida nenhuma Pra você Que pode gastar Mais ou menos 180 dólares Se comprar lá fora Nos Estados Unidos Mais aí uns 20 dólares 30 E torcer pra não ser taxado E ainda puder colocar A sua lente Caso você use óculos Cara, esse é top demais Achei muito top Achei ele bonito Ele tem regulagem aqui Pra, né Dependendo do seu Do seu rosto De como vai ser Então tem a regulagem aqui Sem dúvida nenhuma Nessa situação Eu achei ele Top demais Porque na verdade Ele é um dispositivo Pra você ter uma eco No seu rosto Na sua cara Então você vai ter aqui Uma eco aqui Que vai ter 4 alto-falantes Vai ter as notificações Vai estar bugado ainda Em alguns momentos Ele vai falar em inglês E outros em português Como eu disse E uma outra consideração Muito importante Foi a dificuldade Que eu tive de fazer A conexão No decorrer do vídeo Eu comentei com vocês Que vocês deveriam Ir lá no computador E alterar a região Pra conta americana Pois bem Eu fiz isso E ele não funcionou Ele estava funcionando Somente como headset E não estava reconhecendo Nenhum comando Pra que eu pudesse fazer Nada aqui Agora ele já Está funcionando E eu vou explicar O que aconteceu Pra você ter uma ideia Alexa Apague a luz Sala de aula Tudo bem Alexa Acenda a luz Sala de aula Agora ele já está funcionando Aqui perfeitamente Cheio de bola Cara Muito top E o que você tem que fazer Além de você mudar Sua conta americana Tem alguém me ligando Vamos atender Alguém me ligando No meio da gravação Vamos atender Alô? 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 Quem fala? Não deu certo Então como eu ia dizendo Pessoal Você precisa Se você já pareou ele E alterou Eu aconselho a você A dispariar ele Deslogar no aplicativo Logar novamente Tá? Quando você fizer isso Top vai funcionar Porque quando você altera Somente no computador Você ainda está logado No seu app da Alexa Numa situação anterior Então isso acaba gerando Um conflito E ele acaba Não funcionando Legal Então faça isso Primeiro vai lá Altera a conta Para americana Fez isso Desloga Loga novamente E faz o pareamento Para ele encontrar Não vai ter mistério nenhum E a qualidade do som? Nossa A qualidade do som é muito boa Gente Ele vaza um pouquinho Quem tiver ao seu lado Pode escutar Mas aí é só você ajustar Aqui o controle O controle de volume Que você vai conseguir Evitar que ele venha Estourar O áudio Para que outras pessoas Possam escutar Então É muito bacana Muito legal Ele te dá uma sensação Boa de áudio Aqui São quatro alto-falantes Que ele tem Mais um microfone E eu achei que no meu rosto Ele ficou bonito Gente Caramba Top Olha Se você quiser comprar Esse daqui Eu trouxe dois Tá pessoal Um vai ficar comigo E eu tenho outro Para vender para você Caso você queira utilizar Vai estar aqui No meu site Você vai lá no meu site Manda um zap para mim E eu envio para você Para todo lugar do Brasil Por um preço bem baratinho Bem próximo dos Estados Unidos O preço De você Você não vai ter risco nenhum De ser taxado Você já vai comprar um produto Que está aqui no Brasil Aliás Eu vou vender esse daqui Que você está vendo O outro vai ficar para mim Algumas outras considerações finais Pessoal Ele não Não é a prova d'água Ele tem uma certificação IPX4 Que é a prova De respingos d'água E também Para suor Se você soa muito Se você estiver fazendo Atividade física Você não vai danificar O seu produto Ele pesa apenas 31 gramas É muito levinho E outra coisa interessante Que ele também Funciona Com os outros assistentes Sem ser A Alexa Por exemplo Ele funciona Também com o Google Com o Siri Você pode configurar Então ele é um dispositivo Que vai funcionar Com todas as assistentes Que você tem Cara Isso é muito top Olha só que legal Que maneiro Cara Muito bacana mesmo E aí Qual é a sua opinião? Quero saber o comentário Aqui na descrição Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Pessoal O vídeo de hoje é esse Forte abraço Bye bye Tchau